O texto de introdução parece nos mostrar que Roboão não ficou totalmente convencido de que sua oportunidade para reinar sobre todo Israel já havia passado. Sua atitude de reunir toda Judá e Benjamim para a guerra revela que seu pensamento de conseguir o domínio, o poderio, somente era possível pela força. A palavra do Senhor, por meio do profeta Semaías, que interveio na proibição de ir à batalha contra Israel, foi um sinal de que não faltavam conselhos do Senhor para ele. Enquanto seguia o conselho e se mantinha firme nos estatutos divinos, Roboão alcançou um grau de prosperidade que não havia alcançado desde a insensatez. Isso foi visível nas cidades fortificadas, mas acima de tudo, quando recebeu os levitas e sacerdotes para exercer-se o ministério no culto ao Senhor. Não foi a força material que sustentou Roboão em sua prosperidade, mas sim a aproximação do seu coração para ouvir a palavra do Senhor e seguir o caminho de Davi e o bom caminho de Salomão. Por outro lado, a atitude de Jeroboão, ao se afastar do conselho do Senhor, trouxe consigo uma grande geração que repetiu a mesma conduta idólatra que seu pai. Este relato permite identificar as futuras avaliações que o cronista fará sobre os reis de Judá e de Israel. Sempre que a nação tinha sua experiência religiosa em torno do santuário e do ministério dos profetas, havia paz, prosperidade, mas ao deixar de lado o culto do Senhor e rejeitar a sua voz, isso só trazia consigo a ruína que se encontra hoje naqueles lugares onde a presença de Deus não se manifesta. O relato conclui narrando que Roboão teve 18 mulheres e 60 concubinas, uma atitude que para aquela época demonstrava realeza e riqueza. No entanto, ele estava longe de agradar a Deus com essa atitude. Da mesma forma, hoje, o que as pessoas estimam como digno de aplauso, Deus muitas vezes rejeita. Amigo, deveríamos refletir cada vez mais da influência de nossas decisões e ações e considerar se este ou outro comportamento está aprovado. Bom, a nossa influência é importante diante daqueles com os quais nós convivemos. Por isso, muitas pessoas que nos acompanham, nos veem, nos seguem, vão nos imitar. Por isso, vivamos de tal forma que possamos trazer sabedoria ao coração das pessoas pela sabedoria que Deus põe em nossa vida. Um ótimo dia para você e sua família.